. Vamos lá. Fica ali. Vamos jogar. Nós dois. Nós quatro. Os seis dois que não jogaram. Ah, não jogaram. O Veloso foi goleiro. Desculpa, Veloso. Ah, eu vou sentar aqui pela harmonia do programa. É que eu quero animar os seis. Fica com os seis dois aí. Seis dois contra nós dois. Pode sentar aí. Vamos lá. Nós dois contra os seis dois. Vai, seus dois, p***. Vai, p***. Vai, p***. Vai. Passa vergonha. Bota a p*** ali, neguinho. Só no... só no... só no... Não vai dar babado. Ih, não. Tito, é louco. Isso é. Tá louco? É um toque só, velho. É um toque só. Um a zero pra nós. Peraí, eu jogo pro Fernandinho. Olha, a bola tem que ficar a primeira. As bolas que você joga. A bola do meu saco, Fernandinho. São três toques, Fernandinho. São três toques, Fernandinho. Você tem que passar a bola. Vai aí, ó. Não. Ponto nosso. É burro, velho. Você é burro. Ponto nosso. Você não sabe jogar. Ponto nosso. Tá, tudo bem, mas... Então vai, Veloso. Vai. Vai, Fernandinho. Sai, Fernandinho. Sai, Fernandinho. Sai, Fernandinho. Sai, Fernandinho. O filho de uma c***. Ai, Fernandinho. Toma a... 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 Olha a câmera. Olha a câmera. Eu fico nervoso, velho. Não pode dar dois toques, Toma a câmera. Toma a câmera do seu c***, cara. Só dá porra a regra certa. Ih, vai ser ruim. Boa, Fernandinho. Vai, Fernandinho. O que passou? Passou. Passou meu c***. 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 Pariu. Aqui, ó. Tira o tema. Tanto no tempo normal. Tanto no tempo normal. É, tanto no tempo normal. Tem 100 mil pessoas no YouTube com nós, rapaz. 100 mil. 100 mil pessoas. Sucesso, hein? Pô, vocês tem que brigar aí. Cadê o meu c***? Cadê o meu c***? Cadê o meu c***? Cadê o seu 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 c***? Não pode falar no YouTube. Pode falar assim. Só eu posso. Vocês não. Tá lá o coritiano da coritiana. Tá o palmeirense. Tá o rapaz de terno lá que tá no casamento c*** deu. Né? Um conselho pra vocês, gente. Casamento é c***, velho. Vocês não acham? Não é vocês que estão de torcida, vai. C***, não é c***. Cê trabalha. Aí chega. A mulher trabalha. Não é só o homem, não. Tô falando homem e mulher. Aí chega em casa, cê pega um fio como esse. Dá desgosto. Aí cê fala o quê? C***, 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 c***. Que p***. Né? Né não? Aí voltando pro virtual, mandei tirar o virtual de lá. Aquele rapaz lá, esse cara aqui, ele não gosta de filme. Eu assisti o filme dele lá, o Soprano. Família Soprano. Família Soprano. Ele não tá assistindo, esse cara já morreu. O cara já morreu? É. Tá no Twitter? É. Tá fazendo eleição do Corinthians? É da família Soprano, Cascão. Aí tem essa repórter aqui, que eu não sei qual estádio que ela tá. Trinta. C***. A missão Manoel, no final de semana, a gente bebeu demais lá. Ele tomou no anil. Como que tava na bebida azul? Como que chama que é? Eu bebi aquilo lá. Eu e o Mauro, uma vez, nós bebemos aqui. Anis. Anis. Nossa, mas aquilo sobe. Aquilo sobe demais. Aquilo sobe? Não bebe aquilo, cara. Aquilo nem astronauta. Nossa. Eu tomei aquilo. Eu e o Mauro, bambastem. Acabou a cerveja. Acabou tudo. Não existe. Não, mas eu não tomei abcítero, não. É a abscita pior. Abcítero é pior, eu tomei aquela garrafa inteira. Fala um pouco pra você, 70% de água. Fala um pouco pra você. Gente! Vocês têm que fazer isso, não é possível. Deixa eu falar um pouco pra você. E eu tô com saudade de ficar com ressaca, abeldo. Porque eu não bebo há 20 anos. Eu tenho vontade, tô com saudade, maravilha. Eu sei que tu bebe tudo da hora pra caralho. Não, parei, parei, parei. Eu já parei faz tempo, o senhor é um todo cristo. Eu tô com vontade de uma ressaca, um chá de bordo. Um chá de bordo. Não, um chá de bordo o cara vomita no teto. Não, tem um tipo que cocina. Não, por isso você não vê. Essa aí o carro meu tem, que é o lado do carro que é blindado, tem essas. Ah, tem, você tem? Um dia eu coloquei, botei lá o negócio. Falei, ô filho da p***, tô tomando p***. O cara me xingou. Tá no carro, o cara xingou eu. Aí o cara xingou eu e eu, pum, apertei o negócio. E ele? Foi embora. O que, pô, malandro de roubo que eu tenho? Passar em cima. E o cara devia estar de fita, 147. Não, tá com aqueles carros, né? Aqueles carros velhos. 1.0. É mais ou menos o que o Corinthians é. O Corinthians é 3.8. Não, mas agora é tão válido, mas ele vai ganhar tudo agora. Fala aí, ô, ele já ganhou. Fala aí, filho da p***, Maravilha. Defendo o Corinthians, velho. Não, lógico que eu defendo. Tô falando que o Corinthians é favorito em cima do América, o Maravilha tá dizendo que não. É, mas quinta-feira eu vou falar com você. Veloso, o Corinthians vai cair, você tá falando que é fácil, hein? Não, vai ganhar. O Valer não vai, não. Não? O Valer não, o Valer é féril. E quem ganha o título, o Atlético, o Inter ou o Galo? Pra mim, o Flamengo. Pra você? O Flamengo. O Flamengo. Ah, o Flamengo. O Flamengo jogou 15 pontos. Mas eu só perguntei quem ganha o título. Os caras davam mal, né, gente? Muito mal. Hoje nós somos santinhos perto dos caras antigamente. O que os caras falavam, pelo amor de Deus, eles acabavam com a vida da gente. O senhor José Ferreira, onde é a vez que eu critiquei o senhor, foi aquela vez em campeões que o senhor saiu correndo dando tapa nos repórteres com o dente na mão. Mas depois todo mundo se desculpou com o senhor, lembra? Lembro. O senhor lembra, né, senhor José Ferreira? Lembro. Rapaz, aquelas notas nos jornais. Lembra? Que isso? Lembra? Os caras falavam que eu era dono de sal. Acabava com a gente, mano. Tô louco. Eu vi que o suor dos outros. Pô, fiz 100 gols só no Corinthians. Ah, aquele jornal lá. Pô, sou um dos maiores atendidos da história do Guarani. Olha lá, o que é senhor? O que é isso aí? Ah, é brincadeira. O que é isso aí?